Acesse o nosso site www.mesmerism.info Acesse o nosso site www.mesmerism.info Muito grande, que da escola observar a flexibilidade do calendário Se eu fui em Campinas do Grande visitar as salas de aula de educação de jovens adultos No mês de junho, é humanamente impossível você O professor está lá e sabendo que o trabalhador, o aluno está, inclusive nas festas Que começa do dia 1º até o final de junho E o nosso aluno está ali, a representante Realmente eu consegui entrar na sala de aula e ver um ou dois alunos Que já se desesperaram com o horário porque queriam ir para a festa Ou então tinham um compromisso financeiro Então acho que aí eu falo que a questão com o conselheiro que ele é Dessa necessidade dos conselhos estaduais de educação ter esse olhar Que quando a gente apresenta a proposta pedagógica ao conselho estadual de educação Para credenciamento, para funcionamento da educação de jovens adultos O olhar que o conselheiro derruça é de uma educação regular Com aquela jovem que tem tempo disponível de horário Com a carga horária Nós não temos condição de falar No mês de junho nós vamos paralisar a aula em Campinas Grande E vamos dar uma aula Ou então um modelo de flexibilidade que ele possa estudar no tempo que ele tem lá Um projeto que ele pode desenvolver independente da frequência dele na sala de aula Essa compreensão enquanto eu olho, observo e vou aos conselhos estaduais de educação Que a gente tem necessidade de ter A flexibilidade curricular, flexibilidade do calendário que a escola tem que ter E a compreensão dos conselhos estaduais de educação Deste olhar diferenciado e não, é compadecido não Mas diferenciado para a educação de jovens adultos É o meu posicionamento Eu também acho que Sobre diversas questões Aqui a mesa já colocou Mas eu queria me deter um pouquinho mais Sobre essa questão da formação integrada E do currículo integrado Que o colega ali colocou Quando a gente traz aqui a legislação Ela diz o seguinte, que é necessário que a gente faça uma formação plena Uma formação, o que é uma formação plena? E logo em seguida diz, uma formação voltada para a construção da cidadania e para o trabalho De fundo aí, antes então tem uma pergunta Como é que eu compreendo o homem? O homem é um ser fragmentado ou o homem é um ser inteiro? Em todas as suas dimensões? A dimensão cognitiva, a dimensão afetiva, a dimensão psíquica, social, cultural Então, quando a gente pensa numa formação integrada A gente pensa nesse homem enquanto um ser inteiro Que se faz e que apreende nas suas diversas formações E se você pensa, por exemplo, numa formação que não é integrada Você vai trabalhar E aí? Acho que é que todo mundo sabe É bem o modelo tenorista-fordista É parte A formação fica fragmentada Então, a primeira pergunta é Eu estou em uma instituição educacional Como é que eu compreendo aquele aluno? Como é que eu me compreendo enquanto professor? Eu sou um ser fragmentado ou sou um ser por inteiro? Bom, então tem essa questão Agora, na prática, eu acho que a rede federal contribuiu muito Quando pós 5692 houve a possibilidade de ter a formação propedeutica Com a formação profissional Aquilo ali garantiu a formação integrada Ou desembocou no currículo integrado? Não necessariamente Mas o fato de você ter no único turno E ter para os alunos Tanto professores da formação geral Quanto professores da formação profissional Isso já é um movimento importante Que potencializa a construção de uma formação integrada E aí eu preciso que isso se materialize Dentre outras coisas no currículo integrado Então veja bem Essa questão da integração Ela está se fazendo E nós temos vários Por exemplo, e a gente tem muitas experiências em relação a isso Agora a gente precisa assumir organicamente Por isso a defesa de que Para a educação de jovens e adultos A gente deva partir Porque eu compreendo Não como sujeito, como fragmentado Mas que ela parte então Da formação integrada Do currículo integrado E aí, por exemplo Nessa aproximação da EJA Com a educação profissional Se você pega lá os estudos Que vem da educação de jovens e adultos Quando eu começo a discutir O currículo integrado Por meio de algumas estratégias Que vem, por exemplo Do Paulo Freire O tema gerador É uma forma de integração curricular Se eu trabalho com o eixo temático É uma forma de integração curricular Se eu trabalho com projetos É uma forma de integração curricular Eu lembro quando eu entrei Na antiga escola técnica federal Que era o curso integrado Nós trabalhávamos história Numa perspectiva de eixo temático Que a gente dialogava com as áreas De conhecimento, enfim Mas infelizmente foi abortada Essa experiência Então, em última instância Para a gente A formação integrada Materializada No currículo integrado É trazer essa dimensão outra Do ser humano De compreender como um ser inteiro Então, é nessa perspectiva E se a gente for, por exemplo Ver, do ponto de vista bem 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 da economia Ou da produção Quer dizer Hoje a gente precisa de alunos Nessa dinâmica Da microeletrônica Nós precisamos de uma formação Que dê conta de pensar O concreto e o abstrato Que tenha sensibilidade Para entender quais são as dinâmicas Culturais de uma região Qual é a história Qual é a identidade Enfim Acho que o próprio mundo técnico Tecnológico Indica Essa necessidade Dessa formação integrada Nos foi perguntado também A respeito da formação De professores Das áreas técnicas Da formação pedagógica Para nós é um desafio Não é fácil Nós temos vários programas Internos De capacitação desses docentes Inclusive licenciaturas E tem sido um esforço Bastante grande do Senai Mas a gente tem visto Que quando a gente coloca Esses professores em contato Com os professores Da educação básica Essas fronteiras Vão diminuindo Esses contatos Vão aumentando E aí no começo A gente vê que É difícil O preconceito é grande Os meninos brincam Que o SESI é uma mãe E o Senai É uma madrasta má Porque é mais rigoroso E porque Cobraria mais Mas a gente vê Que com o tempo Esse contato vai Melhorando Os professores vão se aliando E a gente vê Que o aprendizado é mútuo Então eu só vejo Perspectivas positivas Mas no começo É muito difícil A gente brinca Que o SESI e o Senai São instituições irmãs Mas são instituições Unidas pelas costas Em algum momento Elas começam A olhar para cada lado E quando a gente Junta os docentes É difícil Mas eles vão Aprendendo Nesse processo Inclusive valorizando Mais a formação pedagógica A gente ouviu De professores técnicos Ah, mas precisa De tudo isso Só para dar uma aula E eu falo Olha, precisa Precisa de mais E quando ele vê Que na verdade Esse processo Vai facilitar muito A vida dele Ele começa Mais utilitário Ele começa Olha, meu amigo A gente vai ajudar você O seu aluno Ter a base inicial Para trabalhar Sua disciplina técnica E aí ele começa A compreender Os ganhos desse processo Porque ele vê E ele está ali Com os alunos Então a gente A gente começa Sempre com uma certa Formação De forçação de barra Não vou dizer Que não seja Mas isso vai se tornando Melhor ao longo do técnico Ficou uma questão Da análise Que foi dirigida a mim Eu vou propor o seguinte Que a gente faça a rodada E daí ao final Vocês deixem Três minutinhos Pelo menos Para a gente poder Fazer um encaminhamento A respeito disso Para esclarecer Qual é a proposta E a gente redimensionar Se entendermos necessário Vamos à próxima rodada Boa tarde Você, colega Primeiramente Eu fico Até feliz Porque As diferenças Que eu tenho Tido no meu Proeja FIC No Instituto Federal Do Rio de Janeiro São bem Compatíveis Com os que vocês Já estão apresentando aqui A tentativa Do currículo integrado E eu digo Para vocês Que não é nada fácil Porque São duas gestões O município E o IFRJ E eu ainda tenho Problema Porque os nossos Professores São contratados Faz o Proeja Então São pessoas técnicas Não são Educadores Não são professores Mas eles são educadores Porque eles têm Nos dado muito orgulho Do que eles têm feito Bem, então Eu acho que a gente está No caminho Correto A gente tem muita coisa Ainda para quebrar Mas eu acho que a gente está Começando a caminhar aberta A minha dúvida A minha dúvida É para Mari Madiana 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 Quando você fala Em Proeja Fique integrado Eu fiquei na dúvida Se era integrado Por ser Numa única instituição Como a gente tem O curso técnico Integrado Nos institutos Ou se era integrado Na perspectiva Do currículo integrado Né A outra dúvida A outra dúvida É com relação Ao planejamento Vocês fazem O planejamento Anterior A formação Ou vocês fazem Esse planejamento Contínuo Com os professores Da rede municipal No caso E os da Rede federal Porque lá no nosso A gente faz Quinzenalmente A gente senta Planeja E é bem interessante Porque a Nossa amiga Márcia Mônica Do Senai É exatamente isso Que a gente faz A gente procura Ver quais os conhecimentos Básicos Que esses alunos Necessitam Para que estejam Atrapalhando Essas questões Profissionais Para que a gente Pode fazer esse link A gente sabe Que ainda está Faltando muita coisa Para a gente chegar Na integração Mesmo Do currículo Mas eu acho Que o caminho É por aí mesmo Então só essas questões Bem básicas Que eu queria Abra Já apresentei Manuel Sub-Granense Primeiro Parabenizar A organização Pela mesa Acho que Meia língua Foi um momento Importante De discussão Então quero Quero dizer Possibilitaram Uma discussão Bastante interessante A questão do ProEjo Como um todo Talvez não Na relação Para a técnicas Na relação Da educação De homens e adultos A mesa ajuda bastante E falar que As duas práticas De escolas públicas De redes públicas Colocadas Tratam muito claramente A necessidade Da integração Dos conteúdos Da educação básica E da educação profissional Em algumas salas Se verificou O insucesso O não êxito De alternativas Que não levaram Esse ponto Mesmo A Meri Quando citou Os casos Lá dos recursos Do FAT Na década de 90 Quando se falava De apagão De técnicos Também E tudo mais Num outro momento O que deu certo E o que ele traz São as tentativas Que os problemas Sociais fizeram De resistir A lógica De 2008 E buscar Essa articulação Entre educação básica E educação profissional Então a Meri Foi muito feliz Em trazer uma série De conscientes Que eu acho Que tem que trazer Para essa discussão Sim Eu gostei muito De ouvir falar Na educação integral Ou falar em complexo Ou falar Em politecnia Através desse eixo De formação técnica Que seria Para todos os cursos Independente Da área específica Que ele habilita E eu acho Que essa discussão Sim enriquece A coisa que oferta O curso de educação profissional Que estão reunidos Nesse auditório E penso Que nisso A gente tem que criar Pontes Com quem estuda isso Eu sou orienteiro Da Marise Ramos Do doutorado E participo Lá com a Maria Selvato Com o Valdecio Do grupo Que é vinculado Ao GT9 O Dampet Lá E a gente tenta Discutir essas coisas E eu acho Que é importante A gente criar Essas pontes Para quem está discutindo Lá a academia E vinculando Com as questões práticas Que estão vivendo No dia a dia Dessas várias redes E ofertantes Estão aqui colocadas Mas a Matena também Coloca umas coisas Importantes A necessidade Organicidade Dos professores Com esses cursos Porque se é tão complexa A educação De jovens e adultos Por que Que para esses cursos As contratações São as mais flexíveis Por que Que nós vamos querer Contratar humoristas Professores Que vão trabalhar Numa educação Que é tão complexa Então É uma coisa Se pensar E também Uma ótima Sugestão O que está sendo colocado Lá Em Goiás De inclusão Disciplina Em todos os cursos De formação de professores A disciplina Que discuta a EJA Eu acho que São coisas que ficam Para todos nós Tentarmos levar Para nossas instituições E só por último Tentar socializar Com os colegas Aqui Uma questão Tem que A questão que foi colocada A redução de matrículas De EJA Das nossas evasões Que não devem ser tratadas Com qualquer outra evasão No caso De jovens e adultos Mas o ENEM Pessoal É uma coisa Que eu não sei Que efeitos vai ter Daqui a um tempo Que vamos poder discutir Sobre isso Eu tenho muito medo Que uma prova Sirva de suplência De toda uma etapa De ensino Isso nos tira Muitos alunos E aqueles Que estão Os melhores cursos Que a gente Consegue criar E que acabam Fazendo o ENEM E largando a educação E largando as portas escolares E se sujeitando A todo tipo de mercado De educação Divino superior Então era isso Para dividir Com os colegas Nas suas falas finais Muito bem Meu nome é Querginal Não é Reginal É Querginal Eu sou aqui Do Distrito Federal De uma escola Aqui há 30 quilômetros Escola técnica de Ceilândia E é da rede estadual Distrital A gente tem essa confusão aqui Que é a secretaria Secretaria estadual Mas nós estamos No Distrito Federal E aí a gente fica Nessa E lá é uma região Administrativa Você já viu Pois bem A gente tem Isso é para o professor Omerico É Um probleminha Aquilo Que foi falado ali Em relação a formação Mas não é formação De professor De gestor De formação De conselheiros De educação Dos nossos conselhos De educação Eu vi ali A apresentação Passando o professor Omerico Da grade Até a gente Teve uma palestra Aqui Na Patriz Teve uma palestra Aqui do professor Pacheco E ele fala Como é que pode ter Uma educação O sistema É um equilíbrio Em grade E o aluno Que vai embora É um evadido É um negócio complicado A gente fala De educação Assim Mas Tinha aquela matriz Ali Cartesiana Que Que estabelece Eu vi lá Os eixos Matemática E suas tecnologias Linguais Tecnologia E um outro Que era Tecnologia Geral Pro É Pro E a outra Específica A gente tentou Aqui No Distrito Federal Nós temos Um curso Proeja Aprovado E é É uma pergunta Que vai Para o professor Conseguiu Conseguiu Lá no Conselho Estadual Aprovar Aquilo Que aqui Os conselheiros Quase nos deixaram Loucos E aprovamos O que temos Hoje É um avanço Muito modesto Mas foi um avanço Porque É Muito difícil A gente conversou Aqui É sempre bom Estar aqui Que limpa Os nossos ouvidos A clareza Que se tem Do que está Escrito na norma Porque aqui No Distrito Federal É muito difícil Para os nossos gestores Lá Entender A diferença De educação Integral Educação De tempo Integral E educação Integrada A lei A norma Ela é muito fria Conosco Ao definir Educação Integrada Porque lá No texto As formas De articulação Só são duas Ou Concomitante Ou integrada Subsequente Não tem mais E Tem Naquela forma Então Para nós A integrada É essa que é junta Pega lá Educação geral Pega o que é Educação profissional E junta Está no texto Da lei Que é o que a gente Implementa No Proeja Que é o Proeja Integrado E como é O senhor conseguiu Viabilizar isso No conceito estadual Se teve que Bater uns cabozinhos Para convencer Para a gente fazer o mesmo Aqui Porque não estão conseguindo Outra coisa É para a professora Nilva Que diz respeito A Ao Etec Uma vez Que nós temos No Brasil Sete ou oito Agora parece que Deve ser aprovado Mais um Curso Proeja Vinculados A escola técnica Aberta do Brasil E aqui O artigo sétimo Da Bolsa Informação Diz que não pode Tem que ser presencial E ponto final Se a gente tem como Dar uma reorganizada Nisso E colocar Que esses cursos Também que são muitos Hoje a gente tem cerca De O IBO Os alunos Maticulados Nessa modalidade De educação Educação à distância Se é possível A gente viabilizar isso Dessa forma E para a Mônica E a Jesuína Se é possível Eu já vi Várias vezes Inclusive no Fórum Internacional Apresentante do SEMS Com essa ideia De empregabilidade Como se fosse A salvação Dela boa Com essa ideia De formar pessoas Para o mercado E todas as vezes Que a gente vê isso Se vocês já conseguiram Convencer esse pessoal De que o mercado É uma parte da vida E a educação Tem que ser para a vida E a empregabilidade É só um pontinho a mais Que a gente consegue Se tiver uma boa educação Nessas três formas Ou integral Ou integrada Ou de tempo integral Que é muito importante Que o SEMS Por ser parceiro Entenda E consiga passar isso Para essa forma Que está aí Reiteradas vezes Afirmando isso É muito bom A gente ter Essas experiências De poder Contribuir dessa forma Muito obrigada Obrigada E aí E aí